Meu nome é Gislene Nachara, sou diretora pedagógica do Colégio Salesiano Santa Teresinha. Hoje as escolas têm uma preocupação muito grande com a inclusão, com respeito à diversidade. Então é importante que dentro do seu planejamento, dentro do seu projeto político pedagógico, que realmente a inclusão apareça de uma forma planejada. É necessário não apenas a empatia ou a sensibilidade, no caso das diferenças, porque todos são diferentes. Na verdade, na educação básica nós temos os estudantes e todos são diferentes. Cada um tem a sua riqueza, cada um tem o seu potencial dentro dessas diferenças. Então é muito importante que a escola esteja muito atenta a esse olhar, ao respeito à diferença, a respeito à diversidade e no seu planejamento cuide realmente da aprendizagem, dos processos. As escolas tratam muito da questão do resultado, mas esse processo é importante, esse olhar as diferenças, as diversidades dentro do processo pedagógico da instituição. A escola, ela segue uma legislação e ela deve seguir essa legislação, mas a escola, acima de tudo, ela tem um olhar pedagógico, um olhar formativo para o aluno. O professor, ele está diretamente ligado ao aluno. Então o trabalho do professor é essencial, a formação deste profissional é essencial, mas toda a comunidade escolar é envolvida, porque todos são educadores de apoio. A convivência do estudante é na comunidade escolar, na comunidade educativa. Então a formação, o conhecimento, a sensibilização e a empatia, ela acontece com todos os colaboradores da instituição. Todos são educadores. O envolvimento do estudante é com toda a comunidade educativa.